Boa noite, senhoras e senhores, aqui sou eu e são vocês de novo. Sim, eu estou gravando esse vídeo seguido do outro vídeo anterior do final mau. A gente fez o final mau, eu expliquei, não vou explicar de novo como foi o final mau, assista o vídeo. Aqui a gente vai fazer o final neutro, que eu ainda não sei o nome. Vamos chamar de final normal, talvez, final neutro. A gente vai ver aí, seguinte, diferente da outra situação, aqui a gente está com todos os pergaminhos, todos. É só ir nas dungeons e deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Bem, usem a visão verdadeira para enxergar melhor os blocos, eles brilham e tudo. Vai ajudar pacas aí para você localizar os blocos e destruir. Pode ter um item de cura, pode ter... Os pergaminhos sempre estão escondidos nesses blocos. Então, você vai ter que fazer uma... Revisitar as dungeons para pegar os pergaminhos. E eu quero agradecer de novo ao Load pelo suporte, que me deu a dica do final anterior. E em seguida ele deu essa dica também. Aqui a gente pega todos os pergaminhos, diferente do vídeo anterior. Isso dando Load no meu Save, tá? Então, por isso que ele fez os três finais, talvez, na mesma jogada. Mas você também pode fazer. Senão, você não consegue pegar o troféu. Você tem que fazer os três finais. Se vai ser em saves diferentes, a gente vai descobrir agora. Na teoria, era para subir o troféu nesse final. Porque eu já fiz o final perfeito no primeiro save. Se eu tiver que fazer nesse mesmo save, ok. Mas pelo menos eu vou estar mostrando o final que falta. E... Você pega todos os pergaminhos. Evite pegar muitas habilidades mínimas possíveis. Troquei a minha adaga pelo Pyro ali, porque ela é muito OP. Com juração dos bosses, do pulo duplo, a plataforma é obrigatória. E... É isso. Eu evitei de novo os caçadores, né? Dos quatro, apenas um é obrigatório. Senão, não pega a plataforma. E os outros caçadores foram evitados. E um monte de itens foram evitados. Para não comprometer. Porque o final verdadeiro, a gente tem que pegar tudo. Tanto pergaminho, quanto habilidades passivas. Habilidades... Sub-weapons, conjurações, sidequests, enfim. Por isso que a série ficou tão completa. Porque a gente fez tudo. E aqui... No máximo, no máximo mesmo, eu só peguei mais um ectoplasma. Sim, você tem que pegar todos os ectoplasmas e todos os... Os cálices ali, para ficar com HP e MP no máximo. Tudo isso faz parte dos 100%. Para você fazer o final verdadeiro. E aqui a gente vai fazer o final neutro. Só explicando. Vamos dar um cacete no Bael de novo. Que ele merece apanhar. E aí... Vou ficar quieto. E a gente já se fala aí. E aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba, bicho Ok, pegamos o troféu In the end Não vai aparecer pra vocês, obviamente Eu acho, não sei Então é isso Você não precisa fazer os três finais no mesmo save Caso você tenha feito o final verdadeiro Por ter explorado tudo Dominique se esparrama pelo chão Conforme volta para o mundo dos humanos Livre da influência do limbo A maldição cristalina chegou à conclusão inevitável O corpo de Dominique se enfraquece Enquanto ela dá o seu último suspiro Meu Deus do céu Amargo Então final neutro, final normal Seria amargo Por quê? Pegamos todas as páginas Não fizemos 100% do jogo Por conta também Foi o que eu falei Itens Equipamentos Você pode pegar alguns Sim, você pode pegar alguns Senão você vai passar perrengue Mas evita o 100% Pega todos os pergaminhos E aí você consegue o final amargo Ok Diferente do outro lá Que a gente fez a mesma coisa Só que sem pegar pergaminhos Final ruim Final mal E no final amargo Todos os pergaminhos Não vai confundir Começa Se você for fazer em uma jogada Em uma jogada É Evite pegar qualquer pergaminho de preferência Mantém zero pergaminhos, mano Por segurança Zero pergaminhos É Pegue os seus itens Se você quiser evitar os Os caçadores você evita Um deles é obrigatório Não tem jeito E aí você faz o final mal Quando você fizer Concluir o final mal De load E vá atrás dos pergaminhos Depois que você pegar Todos os pergaminhos Nas quatro dungeons Volte aqui Você vai ter que passar A dungeon pandemônio Do início ao fim Para chegar Não é tão chata Quanto a da Gremory E aí você faz agora O final amargo Depois que fizer o final amargo Você dá load novamente Porque o jogo não tem NG mais E aí você pega E sai pegando tudo Praticamente você deve chegar No bail Aí nos 99% Quando você tiver 99% Aí a certeza que você vai fazer O final verdadeiro Beleza Então pegamos aí Todos os troféus Da DLC A DLC muito boa Passei Perrengue A gente passa raiva muito Eu sei que nos Primeiros dias Dia 11 lançou Na parte da noite Aqui no Brasil Então Primeira jogada Você vai passar perrengue Você vai se perder Você vai apanhar Você vai ser esculachado E consequentemente Você vai acabar fazendo O final amargo Ou o final mal Mas se você explorar Totalmente o jogo Você vai acabar fazendo O final verdadeiro Até sem querer Como foi o meu caso Pegou tudo que tinha que pegar Equipamento Item Sidequest Todos os Os malucos lá Os caçadores Que só aparece Quando a lua tá verde E é isso E como eu fiz o final verdadeiro Na série E nesse novo save Eu fiz o final mal E o final amargo Não interfere Em você te obrigar A fazer os três finais No mesmo save Você pode fazer Não é obrigatório Mas Primeira jogada Se você não pegar Spoiler É isso Você vai acabar Fazendo algum final E aí você vai começar Um novo save Vai focar no final Que você não fez E daí em seguida No final Perfeito O final perfeito No caso Seria o final verdadeiro Bem Se você fizer o final amargo Já perdeu Já perdeu o final O final mal Você faz o final amargo E depois Partiu fazer o final Verdadeiro E aí você começa Um novo save E foca no Final Mal Porque você fez o amargo E o Verdadeiro Na primeira jogada Se você fizer só O O verdadeiro Você vai focar Em fazer o mal E segundo o amargo Começa do pior Pro melhor Óbvio Se você não quiser Rejogar isso aqui Trouxe três vezes E focar Cada gameplay Num final Ok E com isso Eu encerro Essa porcaria De série Tá Eu não tô conseguindo Colocar Dominique's curse No título Dos vídeos E das lives Pelo simples fato Da Sony entender Curses como Ofensa Ela entende Até cuphead Como ofensa Por isso que eu Coloquei xicrinho Da última vez E aqui Eu só coloquei DLC Dominique Nos vídeos E nas lives Daquele jeito Não é demência Minha não Beleza E é isso Valeu povo É nóis Falou E aí E aí